Então Tu penso, penso em putaria, escuta o que eu tô falando Essa é a nova do 2K, no passinho do Romano E aí novinha, tô te convidando, pra fazer o passinho do Romano Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Vem no passinho do Romano, embraçando na pica, vem a suspirar Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Vem no passinho do Romano, embraçando na pica, vem a suspirar Então Tu penso, penso em putaria, escuta o que eu tô falando Essa é a nova do 2K, no passinho do Romano E aí novinha, tô te convidando, pra fazer o passinho do Romano Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Vem no passinho do Romano, embraçando na pica, vem a suspirar Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Vem no passinho do Romano, embraçando na pica, vem a suspirar Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que tu vai ver